Essa casa aqui, a poeira, a gente vê que é uma casa simples, mas o pessoal aqui é bem cuidadoso. Lava as vazias, coloca aí, mas pouco tempo depois está tudo empoeirado, né? Você sabe o que eu faço? É tudo na prática, guardo. Hã? Lá, 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 lá. A dona Neuza também é moradora aqui da Santa Cruz. Dona Neuza, é difícil conviver com essa poeira? Deus me deu difícil mais. Dá gripe na gente, né? É. A gente fica direto gripado. E adoece, suja? A senhora limpa a casa e aí? Lá, 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 lá. Já adoeceu, gente, aqui, já? Já. Esse menino do meio, coitado, vem, desigualdade, fica ruim de gripe. O Júnior mora aqui na Santa Cruz. E como que é conviver com essa poeira aí, Júnior? É muito bravo, é sofrido. Precisava de alguém pra dar um apoio pra... Manerar essa poeira pra nós, que passa até mal com essa poeira aqui. Adoece as pessoas? Adoece. Minha sogra mesmo vivia aqui no oxigênio aqui e até faleceu. Um poeirão desse e o oxigênio pra ela não era bom, não, né? Poeirão bravo. É, o ideal seria asfaltar aqui, né, Júnior? É, o ideal seria asfaltar, né? Acabar esse poeirão. Só aqui que falta. O único barco que falta pra asfaltar, né? Pompéu. Os veículos passam, né? E a poeira vai pras casas. É, assim, de assustar. Vejam só o risco que é. Essa poeira vai toda lá pras casas. É um desumano a gente ver isso. Porra do sol, bonito aqui na Santa Cruz. Mas a gente tá vendo aqui, é uma poeira constante. Aqui, não sei se tá dando pra captar aí, nessas imagens, mas a poeira fica no ar aqui. Sempre. Hoje nós estamos aqui ao lado dessa linda capela, né? Da Santa Cruz. E aqui, né? O Cristo Redentor aqui, abençoando a cidade de Pompéu. Mas nós viemos aqui a convite dos moradores aqui do bairro. Que pediram pra gente intervir por eles em relação à poeira. A gente ouviu esses depoimentos que vocês assistiram aí. E a gente fica, assim, realmente dói no coração. A gente vê as pessoas sofrerem tanto com a poeira. A gente sabe que já tem a verba, né? Pro asfaltamento, há muito tempo tem. Então nós vamos pedir, né? Fazer uma parceria com o executivo, com o prefeito, pra cuidar dessas pessoas aqui. É, assim, é muito complicado viver, morar, igual eles estão aí, uma poeira, 24 horas por dia. A poeira aqui da estrada de Silva Campos vai e... A gente vê aqui o céu, o pôr do sol lindo, porém empoeirado. Então nós estamos aqui pra levar o conhecimento das autoridades. O que nós queremos é ajudar a minimizar o sofrimento dessas pessoas. Então nós vamos... E aí